Olá, tudo bem? Bem-vindos a um mundo cultural. Nesse vídeo eu vou comentar sobre Eric the Rat. Pra quem não sabe, Eric the Rat foi o famoso explorador que descobriu a Groenlândia. Claro que hoje em dia nem é um país tão habitado assim e possui pouco espaço na economia global. Porém esse marco é extremamente importante pra época, pois Eric descobriu essa terra, até então desconhecida, no século X. Pra quem não manja muita geografia, a Groenlândia fica pertinho da América. Ou seja, já no século X, os vikings estavam quase descobrindo esse novo continente. Enfim, vamos ao que interessa. Eric o Vermelho, ou Eric o Ruivo, foi um viking, comerciante e explorador noruegueso do final do século X, que estabeleceu o primeiro assentamento europeu na Groenlândia. Ele nasceu por volta do ano 950, na atual Noruega, porém, na sua juventude, foi banido de ir lá por ter matado um outro norueguês. Típico viking, né? Enfim, Eric depois de ter sido banido da sua terra natal, resolveu navegar para a Islândia com seu pai, Thorvald, que também tinha sido exilado por homicídio culposo, pra você ver que tava no sangue já esse espírito de assassino. Lá na Islândia, eles se estabeleceram e começaram a ter uma vida normal com sua família de novo. Até que, em 980, por razões desconhecidas, Eric acabou matando outro homem e foi banido novamente. O cara tava querendo ser banido em toda a Escandinávia, pelo jeito. Bom, sem poder morar na Noruega, ou na Islândia, Eric e alguns seguidores seus navegaram durante dois anos para descobrir novas terras, e assim desembarcaram na Groenlândia por volta de 985. Bacana a história da Groenlândia, né? O descobridor dela só a descobriu porque tava querendo arranjar uma terra que não seria banido se assassinasse alguém. Mas tudo bem, Eric então, vendo toda aquela extensão de terra, teve a ideia de criar seu próprio reino, com suas próprias regras, independente da Noruega. Mas para ter um reino, ele precisava de uma população. Por isso, escondido, Eric voltou à Islândia para buscar novas pessoas, e de regresso à Groenlândia, fundou a cidade de Gardar e a propriedade rural de Bratalite, em 985. Aos poucos, foram chegando pessoas, e a Groenlândia foi cada vez mais sendo habitada. Eric morreu no ano de 1003, deixando seu filho Leif Erikson como seu sucessor em Bratalite. Aliás, seu filho, Leif Erikson, foi o famoso e primeiro descobridor da América. Mas isso fica para um próximo vídeo. Bom, curtiu a história? Se sim, dê aquele like, caso não é inscrito no canal. Se inscreve aí, ajuda muito e não custa nada, né? Só clicar no mundinho aí na tela, beleza? Muito obrigado por toda a atenção, e até mais.